Olha só, meus amigos, acabamos de chegar aqui na casa do nosso amigo Francisco Almeida, aqui em Marajá dos Almeidas. E aí, tem uma moça aqui de peixe, né? Com certeza. Mamãe chegou? Está em casa. Vamos conversar com ela e... Com certeza. Com certeza, é emocionante. Vou botar pra dentro. Não, pode deixar aí por enquanto, porque está na minha sombra aí. Isso. E aí, já quer mostrar sabe o quê? O Ninho do Jacu. Oh, meu parceiro. Houve uma tragédia aí. Foi? Uhum. O Ninho caiu? Não. Eu fiz um... um equiparo pra eles ali, pra evitar do... Gavião? Do gavião, do... do cancão. E ela não conseguiu mais entrar. Eu pensei de dar tudo certo, sabe? Sei. Mas aí, eu fiz outro processo. Tirei e botei na galinha. Ah, certo. Não pode perder a... É. Não posso perder a aninhada do bichinho, né? Pronto. Mas ela já está saneando de novo. É mesmo? Que maravilha. O Jacu se reproduzindo aqui no... Foi no pé de uva, né? No pé de uva. Mas está debaixo da galinha ali. E aí tem uma perseguição... Todos os dois tirados já. Já? Vai dar certo. Ah, quero ver. Não, sonhei. Ah, sonhou. Tem uma perseguição dos cancão, gente. Dos gavião, que não é normal não. E eu já vi quem tem que entrar, porque o sol vai nos derreter. Isso. Ou seja, Dona Raimunda chegou ontem de Parnaíba, Piauí. Já tem manga madura lá. Tem, está caindo. Pode até botar aqui por um do pézinho. Que é o manguitão, né? É, manguitão. Muita manga, graças a Deus. Sim. Olha, tem duas lá no chão lá. Tem lá. Tem passarinho de arroz. Sei, sei. Ah, o Márcio, tudo bem, Francisco? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. A gente não tem que reclamar, não. Graças a Deus está tudo bem. Vai gostar desse nó. Muito cheirosa também. Isso aqui está bom, não está? Vamos lá, vai, não ligo. Aí o peixe foi da pescaria mesmo? Foi. Eu fui ontem, ontem, por rio. E nós pegamos uns seis quilos de peixe. Foi mesmo? De dia, de dia. Mas que armadilha de dia? De enganche mesmo. Ah, certo. Cucunaré? Não, cru, é, cru matar. Cucunaré eu não peguei nenhum, não. Oi, Chico, cru matar. Cru matar. A gente, a pescaria é fácil. Vou ensinar aqui para vocês as técnicas. As técnicas. Só que nós vamos tirar um dia para nós fazer nós dois. Pronto. Você é profissional, eu quero aprender também com vocês. Você vai me repassar as técnicas. Você não tem aquelas pontas de água, você bota o enganche lá na frente, lá na frente e vai procurar o peixe, andar, procurar o peixe. É. Você acha com facilidade, é. Bate no enganche, a gente pega ele de boa. Olha aí. A manga é boa? É boa, é boa. Você não vai passar, né? A minha não está madura, não. Olha aqui, ó. Essa. Essa já está mais. Essa, mas ela não está ainda 100% porque ela precisa de um abastamentozinho, sabe? Tem uma água na direita. A dona Rebman está deitada, é? Ah, é. É mesmo. A mãe está ali, está deitada. Já já a gente conversa com ela, viu? É boa, viu? Pois, gente, a gente só tem a agradecer as vossas chegadas aqui em nossa casa, sabe? Obrigado. A recepção já com a mangasinha dessa aqui, doce, doce. É gostosa, é gostosa. E melhor ainda, daqui a mais uns 5 dias, 10 dias aí, aí, olha, aí é que vai amadurecer mesmo. Aí é boa. Graças a Deus, hein? Olha aí, uma delícia essa manga. Depois vamos encostar. Vamos lá. E aqui chegamos, gente, já se pronunciou o almoço. Francisco Almeida na cozinha. Cozinhando com Francisco. Vai fazer aqui o peixe frito, que é a curmatá. Só a curmatá mesmo aqui? Só a curmatá. Certo. E a gente pega com a mão porque a gente se queria, sabe? Certo. Ih, maravilhoso. Cadê o seu Zé Maria? Vai estar banhando. Ah, certo. E a do nosso sítio, pessoal, olha. A gente planta aqui. Nós não estamos muito grandes, mas por causa do verão, sabe? Lembrando também que a embalagem também aqui, que é a famosa curia, também é do sítio. É, do sítio. Tudo aqui é do sítio, graças a Deus. E aí, banana só depois do almoço. Porque a gente comeu e banana agora... Apanha a cuia aqui, porque sempre ela é rebondada aqui. Essa aqui tem uma centozinha aqui. Defeito, hein? Exatamente. Rapaz. É a obra da criação. É. Isso aqui. Pronto. Daqui a pouco a gente dá-se uma... Uma contribuição com elas, viu? Eita. Olha só. E banana maçã. Dois cachos de banana maçã. É. Mais aqui. É que tem que consumir esses três dias, porque senão vai... É, estraga. Passa ali em conta também. É. Olha só. É isso aí. Aí eu observei um detalhe que sempre um pouco atrepar para não ficar no chão, porque até melhora também a circulação, né? A temperatura. Isso mesmo. Deitar um pouco alto do chão. É isso mesmo. E aqui as cuias não pode faltar. Tem bastante. Tem bastante ainda, viu? Bastante tempo aí. Com certeza. Não vai se acabar não. É. Está bem preservado aí. Está bem preservado, né? Aqui é a casa das galinhas, pessoal. Sei. É muita galinhada, viu? É a casa dos frangos, da galinha, onde a gente deita as galinhas, né? Sei. Essa aqui está com o ovinho de lado, né? E aí sempre tem a mão aqui para o manejo, né? Aí galinha poideiras hoje aqui tem quantas, assim no geral? Tem umas 20 galinhas para mais. 20 galinhas, né? A usou para deitar e raramente se vende, né? É, isso aí. Olha, a mãe dos pintinhos, está aí, olha. Já pastou os frangotinhos dela. Sei. Aqui estava deitado. A última vez que a gente veio aqui tinha uns pintinhos. Quer dizer, estava deitada a galinha, agora já está... A espinta está aí grande já. Já é grande, já pastou já. Sei. Está aí, olha. Já está comendo também. Tudo rápido. O que é o segredo também é a ração balanceada. Como é que chama? A gente só dou ração para elas crescerem, sabe? Para os pintinhos crescerem. Ah, certo. Não elas for não, elas comem milho. Ah, certo. Só ração de crescimento. Porque se der ração de portura, elas não chocam. A gente não dá não. Se não chocar, não tem como deitar as galinhas. Não tem como deitar. Sei. Entendi. Não tira os pintinhos. Já preparei uma ali, vamos botar outra daqui mais um dia, mas eu vou botar levantado também. Um caco de pote. Bom, mas e dessa produção de galinha, de cabra? De vez em quando vocês vendem alguma? Vende, né? Vende. Vende. Uma situação mais delicada, enfim. Muita gente que quer comprar, né? Os pintos? Sei. Porque tem gente que deita as galinhas só para vender os pintos. Não, aqui a gente não vende os pintos, não. Sei. Se é de vender, é vender um grande, né? Ah, certo. Mas pintos mesmo, não. Sei. Só por... O crescimento aqui dá... Isso. Aumenta a produção. Tá certo. Enquanto isso, o peixe está fritando. Tá fritando. Vamos lá. Gente, aqui é por matar do rio Lungar. Uma delícia. É o peixe do mundo. É? É. É o peixe do mundo. Ele também apreciou mais esse peixe aqui. É o peixe do mundo porque... Com esse sabor não existe. Ah, sim. Se você comer uma vez, como você já comeu, você não quer comer só uma vez. É verdade. Fica até amarelo aqui, ó, gente. Segure. Gostosa, gostosa. Gente, ali está a dona Raimundamente. Vai se ver no próximo vídeo. Muito em breve, muito em breve. Está gravando lá os agradecimentos, os recebidos, enfim. Mas é bom mesmo. Com certeza. Ele está lá se medicando, né? Sim. É uma alegria o filho ver a mãe de volta, né? Com certeza, com certeza. A gente fica assim meio pensativo, hein? Ah, com certeza. A gente é acostumado a almoçar e jantar feito por ela. Olha aí. A gente vai começar no próximo vídeo mais, tá bom? Estamos mantendo aqui um certo distanciamento, questão de segurança da saúde. Ah, e outra coisa que eu vi ontem. Uma curvilha dele. Depois da parte velha. Bora mais eu, bora botar o arroz. Ou seja, a gente está na mesa. Feijão com arroz da roça. Seu Zé, foi o próximo, mas a gente preferiu botar por outro. Vou botar. Vou botar. Vou ficar à vontade aqui. Eita, mas aqui é muito peixe, viu? Peixe pegado de engancho. É. E tem farinha de cuba. E tem a cuia. Mais uma vez aqui com o nosso amigo Francisco Almeida. Almoçando. Obrigado, Francisco. E temos mais história a contar aqui na TV Cultural Chico Museu do nosso amigo Francisco. Que também chegou a construir aí uma muralha, né? Você vai ver nos próximos vídeos. Uma história, assim, de incrível. Pra você? Pra você. Ah, certo. Pois agora lá vou eu. Tá o Francisco Duca. É três hectares de chama. É a famosa manga rainha. 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 É a famosa 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 rainha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Gente, olha só, acabei de ganhar outro presente. Nosso amigo Francisco, outra vez, ganhou uma enxada novíssima. Enxada para cuidar da horta, a horta perene. E agora ele me apresentou aqui. Eu estou vendo pela primeira vez. Não sei nem como é o nome. Ele já está com a dele aqui. Olha só, sabe o senhor? Ele parece um tibetano. Aquele povo lá do Tibete. Olha só, bem parecido assim. Eu já pareço mais um indiano. Coloca a sua aí para ver como é que vai ficar aqui o modelo. Esse tecido vai mudar o meu visual. Como é que pode, né? Você vai até dar risada aí. Porque muda muito esse tecido. Simples, mas muito importante para quem anda muito no salto. Ele protege o pescoço e a azurea. Azurea é uma do corpo humano que começa com Z, né? Aí tem zapaz, ouvido. Os olhos e senhores. Vou abaixar aqui e quando eu subi já era transformado. Fica ou não fica diferente? Olha só, meus amores. Só couro. Eu acho que é um pouquinho acima do olho, né? É, isso. Fica diferente. E é bem confortável. Isso, isso. E na cobra que é a par da bochecha, né? Pois é, me sinto um sheik de Dubai ou... É, o pessoal me chama de sheik também. Ah, a rádio de hoje ou é tche tche tche. É do Bahia. É, dá um sheik. É. Um abraço, viu, gente? Só um instante aqui o boné aqui. Botar aqui o boné aqui. Olha. Sua cabeça é pequena. O meu tem que abrir dois metros, quer dizer. Não fica diferente? Fica diferente. Ah, você já vai por aí milhares dos áreas, né? É, você vai estudar uma. Pronto. Olha aí. Espera aí. Vou tirar uma foto com ele aqui. Você cresceu a cabeça? Os dois sheik. Sheik de nada, né? Sheik Dubai, sheik... Obrigado, Francisco. Mais uma vez, que já está aqui um presente. Bote mais, hein? Eu vou estar usando. Eu vou pegar ali outro boné para mim. Ah, certo. Você vai pegar outro lado, né? Vai vir para cá? Ah, certo. Não, meu. Não ficou... Isso, ficou bem diferente, hein? É, interessante. Você trabalhar na horta aí, já protege o pescoço. Mais diferente se botar assim, não? É. Olha aí. Ficou com o olho um assim, grande, viu? Ah, então eu vou ficar tipo um coreano. É. Olha o chinês. Pois é isso aí, meus amigos. E segue o vídeo. Segue o vídeo. Ah, não. Ele está vindo aí. Ele foi buscar... Ah, ele foi buscar um boné ali também para ver como vai ficar os dois aqui. Esqueci desse detalhe. Está vindo lá. Os dois usando o boné. Bom, senhoras e senhores, que momento importante na história da espécie humana. Pronto. Eu com o meu e você com o seu. Não é que é? Eu com o meu. É. Senhoras e senhores, daqui meia hora vai dar certo. É um pouco meio. Já já vamos conversar ali com a dona Raimunda, você vai ver no próximo vídeo. Muito em breve. Pronto. Esse aqui é o senhor. Opa. Outra surpresa? É. Pois pronto. Eu tenho que baixar mais um pouco aqui o pico do... E aí. Agora eu me senti fingido. A gente se sente que realmente está protegido. Está protegido, é verdade. Olha aí. Pronto. Precisa fazer isso aqui, o sorvete do Piauí. Está castigante, viu? Está escaldando mesmo. Está escaldando, é. E aí, quem não se proteger, queima as orelhas e o pescoço. E o pescoço. Pescoço, sim. Pesco, não. Pescoço, sim. Pescoço, sim. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Eu segui o vídeo.